Força de Defesa Timor-Leste, Vizelância, Residência Ângela Freitas, no portavoz do Movimento Resistência, Defende a Constituição. Antes de ter o Comando-Geral, Polícia e Autorização, autoriza a ONU, Ângela Freitas, a atuar a manifestação e a Loura-Rat, fula em setembro. Terça-feira, semana, e a Residência Ângela Freitas, bairro Grilos Dili, na Cônia, o membro Força de Defesa Timor-Leste, baseia na Declaração Maisor-Geral, Lerian Antimor, também a satisfação do plano de manifestação e a liderança, Ângela Freitas, no Antônio Aitahan Matak. Antes de ter o Movimento Resistência, Defende a Constituição, retém a autorização do Comando-Geral Penitelli, a atuar a manifestação, e a Loura-Rat, fula em setembro, e a Constituição, a guarda-tela, artigo, atuando o recém-rua, com a liberdade e reunião na manifestação, e a barreira, a garantia a liberdade e a manutenção, e a reunião na paz, no Lácar Croat, não será a lei que julga autorização. A número da Rua que afirma, reconhece a Loura-Rat, a direita e a manifestação, e a lei a Ruka. Ação no Grupo, Ângela Freitas e Jalho, também a Cefi Estado, Francisco Gutiérrez Luolo, viola a Constituição, R.D.T.L. E o artigo 8º no Ressinat Constituição Artele, com a definição Presidente da República. E o número da ULU, que explica Presidente da República, que é o Estado, símbolo da garantia de independência nacional. Unidade de Estado União, não instituição democrática será, nem a funcionamento regular. No número da ULU, que afirma Presidente da República, que é o Comandante Asliu Força Armadas União. Miguel Faluchay, Domingos de Deus, com a Artele.